Jornal da Band, jornalismo ágil em FM cento e dois ponto sete, notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa, aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. Dezoito horas, um minuto, boa noite, prestação de serviço e informação no seu fim de tarde, segunda-feira, dia vinte e sete de abril. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia, em FM cento e dois ponto sete, para toda a região metropolitana de Sorocaba e para todo mundo pela internet, pelo app da Band e também pelo Face da Band Sorocaba, Band FM Sorocaba. Você participa, você tem voz. Ouvinte repórter pelo WhatsApp nove nove um quinze três oito cinco nove. Jornal da Band, um oferecimento de Compi Auto Peças. A Compi Auto Peças está funcionando com o sistema delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue e faça o seu pedido. Nove nove um dois quatro dois quatro três três. Você pensou? A Compi tem. Confira agora os principais destaques de hoje. Mesmo com a determinação da justiça da retomada imediata do transporte em Sorocaba, motoristas seguem com os braços cruzados. Vão contar essa saga, essa situação, todo esse prejuízo que está sendo causado à população de Sorocaba, o destaque do trânsito e também se visualiza os terminais em Sorocaba. A moto repórter Adriana Fratini, que rodou por rua as avenidas no período da tarde de hoje. Boa tarde, ou melhor, boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Nós estamos na Avenida Afonso Vergueiro, com o trânsito pouco mais intenso no sentido da Dom Aguirre. E estamos justamente ao lado do Terminal Santo Antônio. O que se vê aqui são muitos e muitos ônibus estacionados dentro do Terminal. Em meio aos rumores de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pederia a demissão, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que Paulo Guedes é o homem que decide a economia. O homem que decide a economia no Brasil é um só. Chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir. Nós temos um parlamento bastante sensível e simpático às causas voltadas para a economia. Uma preocupação muito grande nossa de total responsabilidade com os gastos públicos. Coronavírus. Brasil tem 66.501 casos confirmados. 4.543 mortes. São 338 mortes nas últimas 24 horas. Adriano Castor, números de Sorocaba já atualizados ou ainda não? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Números ainda em Sorocaba não atualizados. Nós estamos aguardando a Secretaria de Saúde fazer essa atualização que geralmente ocorre às 18 horas. A Secretaria da Saúde e Piedade confirmou hoje a primeira morte por Covid-19 de uma pessoa residente na área urbana. Votorantim registra o 12º caso confirmado do novo coronavírus. A paciente, uma profissional da saúde de 26 anos de idade, que está em isolamento domiciliar. O presidente da Caixa, em conversa com o Grupo Bandeirantes de Rádio, falou sobre as milhares de reclamações de pessoas que não conseguiram acessar o saque emergencial. Um dos pontos da lei é não receber mais de 28 mil reais em 2018. Se você recebeu 30 mil reais, você não vai receber o benefício porque a lei te proibiu de receber. Então a lei proibiu. E aí, independente do Ministério da Cidadania, da data prévia e da Caixa Econômica Federal. Paulo Roberto Júnior, passando sempre a economia limpo, com uma dose de saúde, com uma dose de política. O seu destaque, Paulinho, boa noite. Boa noite, Lucas. Eu começo destacando que a inflação média da cesta básica para o período março-abril chegou a 1,86. Lembrando que no mês de março, ela estava em deflação. O número de meios, os microempreendedores individuais no país, ultrapassa a marca de 10 milhões, 10 milhões de brasileiros. Enquanto Bolsonaro diz que Paulo Guedes é o homem da economia, em São Paulo, Dória diz que não irá reabrir o comércio para o dia das mães. E hoje, chegamos à marca de 58 shoppings abertos em outros estados. Volta a moto repórter Adriana Fratini. O destaque agora é do plantão policial. Manhã de segunda-feira, movimentada nos plantões policiais de Sorocaba. Hoje de manhã, diz a Delegatia de Investigações sobre Intorpecentes, junto com a Vigilância Sanitária, fechou uma fábrica clandestina de material de limpeza e a Polícia Militar apreendeu dois adolescentes com uma grande quantidade de intorpecentes na Zona Norte de Sorocaba. As dezoito horas e seis minutos, a terça-feira, na região de Sorocaba, vai ser de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. As madrugadas seguem mais frias. A temperatura mínima, então, prevista para amanhã de quinze graus, com máxima de vinte e sete graus. Cidade Informações da cidade de Sorocaba, mas chega atualizando o trânsito, chega falando desse trânsito, num oferecimento de Gemad Madicentro, um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de doze mil itens a mais de cinquenta mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro, em Sorocaba, rua Terêncio Costa Dias, oitocentos e trinta e oito, no Jardim Bertanha, o telefone quarenta zero nove cinco dois zero zero. Bom, Lucas, nós começamos a semana aqui da Avenida Afonso Verdeiro. O trânsito por aqui é um trânsito abaixo do normal para o horário, porém, é um trânsito um pouco mais de intenso para o motorista que sai da Avenida Afonso Verdeiro, no sentido da Avenida Dom Aguirre, o trânsito por aqui é um pouco mais intenso, fica um motorista que sai aqui do viaduto dos ferroviários ou da região central, no sentido da Dom Aguirre, Avenida Afonso Verdeiro, no sentido contrário, ou seja, para quem vai ali para a praça lá, não enfrenta pontos de lentidão, é um trânsito bem abaixo do normal para o horário, nós estamos bem ao lado do Terminal Sintatórios, que é um terminal, digamos assim, vazio em termos de pessoas, em seio, em termos de ônibus, daqui a pouco a gente fala mais detalhes sobre essa paralisação. Mas o trânsito por aqui é um trânsito bem abaixo do normal, tanto no sentido da Praça Lais como no sentido feito de Sorocaba. Adriana Pratini para o Jornal da Banda. A Gemar de Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de doze mil itens a mais de cinquenta mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemar de Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, oito três oito Jardim Bretanha, Fone 4009-5200, consulte Gemar de Madicentro. Dezoito horas, oito minutos, vamos falar de Sorocaba, destacar ainda mais Sorocaba, um oferecimento de Escritório São Bento, Escritório Contábil São Bento, contabilidade em geral, assessorinha e abertura de empresas e amplo trabalho de planejamento tributário, Avenida Pereira da Silva, mil e quinhentos, no Jardim Santa Rosália. O telefone, 323-485-60, Escritório Contábil São Bento, o contador é o selo de garantia da sua empresa. O assunto a ser tratado, entre tantos outros que vão falar aqui, assim que chegarem os números, vamos atualizar Sorocaba, vamos conversar também com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção Sorocaba, na sequência, ainda nesse primeiro bloco do Jornal da Band. Mas desde o fim de semana, nós já trazemos a informação para você, ouvinte, no caso, internauta das redes sociais da Band. Fica aqui o nosso convite, você acompanhar o Instagram da Band, é o Band FM Sorocaba, acompanhar o Face da Band, é o Band FM Sorocaba, são mais de 130 mil pessoas no Face da Band. Justiça determina retorno imediato do transporte urbano de Sorocaba. Essa informação do final da tarde de ontem. Multa, pelo descumprimento da decisão, é de 500 mil reais por dia. No documento, no qual o jornalista da Band teve acesso, o desembargador Dagoberto Nishina Azevedo, diz, Defiro a liminar requerida e determino que o sindicato providencie imediatamente o retorno dos trabalhadores às suas atividades, de tal modo que se concretize a circulação de 40% da frota utilizada no sistema de transporte público da cidade, sob pena de desobediência e prisão dos representantes do sindicato, multa diária de 500 mil reais e cancelamento do registro sindical, sem prejuízo às demais sanções civis criminais aplicáveis à espécie. O desembargador Dagoberto Nishina Azevedo diz também em seu despacho que, diante desse cenário, vislumbra-se descumprimento de acordo firmado entre as partes e consequente ilegalidade e abusividade da paralisação total efetiva no mencionado dia, em violação ao dispositivo da Lei 7.783-1989. Adriano Castor, colocar na conversa, Paulo Roberto Júnior também fique à vontade para participar, a motorepórter Adriana Fratini já trouxe o cenário, a fotografia do momento, ônibus estacionados dentro do terminal em Sorocaba. Adriano Castor, nós questionamos a Urbis a respeito se ela já informou o TRT que a liminar não vem sendo cumprida na cidade de Sorocaba, é isso? É isso, Lucas. Boa noite para você, boa noite também a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. E não foi apenas uma vez o questionamento do Jornal da Band. O Jornal da Band questionou as duas, as três, as quatro, quatro e cinquenta, às cinco e quinze e às cinco e trinta e cinco. A única informação que o Jornal da Band obteve nesse momento, Lucas, pelo menos a última informação que o Jornal da Band teve, vai, às dezesseis e cinquenta, é que a Urbis estava reunida naquele momento e até o momento não temos mais nenhuma resposta. O que a gente sabe, Lucas, é que os ônibus estão parados, a Urbis conseguiu essa liminar na justiça, ontem também o Jornal da Band trouxe também dentro das suas redes sociais que as empresas de ônibus também entrariam na justiça para o retorno dos trabalhadores. Porém, Lucas, o que a gente está observando, que a moto repórter Adriana Fratini falou, ônibus parados e ninguém pegando ônibus, pelo menos, da cidade de Sorocaba. Paulo Roberto Júnior, farei ainda um comentário a respeito de tudo isso, mas coloco você na conversa, nós temos recebido muitas manifestações de ouvintes, manifestações dos dois lados, mas infinitamente maior o número de pessoas que reclamam dessa falta de transporte. E nesse momento, Paulo Roberto Júnior, o sindicato tem usado tanto desse artifício da paralisação, não só nas negociações salariais da categoria, mas para, num determinado cenário nacional, para em apoio a isso, para em apoio àquilo que parece que qualquer dor de barriga o sindicato usa dessa estratégia da paralisação. E, mais uma vez, quem paga o preço é o Sorocabano. Paulinho, boa noite mais uma vez. Boa noite, Lucas, mais uma vez a você. É uma pena, isso vem acontecendo de forma reincidente, né? Hoje até conversando aí com um amigo, ah, mas tem 500 mil reais por dia para pagar, porque saiu uma decisão liminar. Olha, em outras ocasiões isso também aconteceu, e, sinceramente, nunca chegou ao meu conhecimento que isso foi pago, foi parcelado, enfim. Eu acho assim, o sindicato, se ele acha que ele está no direito, então ele também recorre através da justiça e busque os seus direitos. Agora, aquilo que a gente tem de informação, a MP936, que é a MP que foi instituída pelo governo federal, justamente dando essa flexibilidade de uma negociação envolvendo trabalhadores e empresas, não é isso? Então, existe lá, está na MP, redução salarial, redução de jornada. Pode ser feita em 25, 50 e 70, de acordo com a faixa salarial de cada funcionário. Agora, o sindicato, se acha que isso não está legal, que isso não atende as suas necessidades, que busque também na justiça. Agora, se existe uma liminar obrigando, né, uma liminar judicial obrigando o retorno do trabalho, então, eu não entendo por que isso não ocorre. Eu aprendi uma coisa na vida, viu, Lucas? Que escala e decisão judicial não se discutem, se cumprem. Infelizmente, o sindicato não vem atendendo e vai deixando aí quantas pessoas, né, trabalhadores de Sorocaba e toda a nossa região à mercê e sem esse serviço. Afinal de contas, todos nós pagamos o imposto, todos nós gostaríamos de ter isso de volta e, infelizmente, o sindicato entende de uma forma diferente. Dezoito horas e quatorze minutos e a análise que eu faço, vou fazer com bem ponderado, com muita calma, às dezoito horas e quinze minutos, porque eu sei também que nós recebemos inúmeros comentários em nossas redes sociais. Basta você acompanhar desde o final de semana, seja no Instagram, no Facebook, também, ou seja, de motoristas ou de pessoas ligadas ao motorista. E uma frase que vi em várias postagens é que ninguém trabalha de graça. Isso é verdade. Essa questão é verdadeira. Mas eu volto ao meu comentário inicial. O sindicato usou tanto esse artifício da paralisação que qualquer dorzinha de barriga já paralisa o transporte em Sorocaba, que quando chega uma reivindicação da categoria, seja por falta de pagamentos, e aqui não falo, falo em nome da Band FM, não falo em nome de motorista, não falo em nome de prefeitura, não falo em nome de sindicato, não falo em nome das empresas de ônibus. Se existem dívidas, elas precisam ser acertadas, precisam ser quitadas, precisa ser pago aquilo que foi acordado com os trabalhadores. Se os trabalhadores trabalharam, eles têm que receber. Isso faz parte. Só que o sindicato, a única artimanha que ele usa em Sorocaba, o sindicato dos rodoviários, é a paralisação. Não existe a busca da justiça. Não, é a paralisação. E quantas vezes isso já aconteceu ao longo dos últimos anos, nem se fale. Do último ano, nem se fale. Desse ano só, dá para enumerar as inúmeras paralisações que aconteceram aqui na cidade de Sorocaba. E falo isso com toda calma, e nessa hora, e com toda boa vontade, com relação aos motoristas, e não ao sindicato, até porque o sindicato, vou reportar sobre a situação aqui de bastidores para você, para que vocês saibam como funciona. Lá no início da pandemia, teve uma paralisação dessas, sem hora marcada, sem dia marcado, simplesmente paro e prejudico a população. Aí fiz um comentário aqui no ar, o que acontece? Assim que acaba o Jornal da Band, toca meu celular, é a assessoria do sindicato, ligando aqui bravo com o que foi falado, o que foi comentado, porque um diretor do sindicato disse isso, que ouviu isso, que ouviu aquilo, como se nós aqui no Jornal da Band tivéssemos preocupado com o que acha ou pensa o sindicato aqui na cidade de Sorocaba. Mas é por isso que a minha referência é não ao sindicato, mas aos motoristas. Motoristas esses que dão ao sindicato carta branca, o Jornal da Band acompanhou na semana passada a Assembleia, no carro de som, com o microfone na mão, falaram, vocês nos dão o direito de radicalizar se for necessário? Não afirmo que 100% dos motoristas aprovaram, mas a imensa maioria aprovou essa radicalização. A radicalização aconteceu. A paralisação começou na hora do almoço da sexta-feira e iria até as 4 horas da sexta-feira e não voltou até agora. Então, população prejudicada na sexta, população prejudicada no sábado, população prejudicada no domingo, população prejudicada na segunda-feira. E por que eu estou falando isso? Os motoristas precisam ter consciência também que se vocês têm direito de radicalizar e prejudicar uma cidade inteira, as empresas também têm direito de radicalizar e demitir funcionários, se assim ela julgar. Volto a repetir, se deve, tem que pagar. Se não honrou com compromissos, deve honrar com esses compromissos. Mas entendam que não dá para só ser radical de um lado. Não dá para o sindicato agir como aquela criança mimada que tem uma bola em que o jogo fugiu do controle e eu comecei a perder, eu pego a bola e vou embora para casa. Não dá para agir dessa forma. Então tem que entender. Gosta de radicalizar? É bonito radicalizar? Vamos levantar a mão e falar radicaliza? Só que entendam, do outro lado, existem empresas que se quiserem também têm o mesmíssimo direito de radicalizar. E encerro esse comentário me dirigindo, volto a reforçar, sempre é você, motorista, é com você que eu falo nessa hora, é para você que vai essa mensagem, porque na verdade, vocês têm o sindicato como representantes, mas são vocês que mandam na história, são vocês que decidem a história, são vocês que aprovam situações e circunstâncias. Ponham a mão na consciência e pensem também na população de Sorocaba. Sabe por quê? Porque dá a entender, quando eu observo nas redes sociais da banda e comentários do tipo ninguém trabalha de graça, que a população deveria pensar no motorista de ônibus. Será que a população deve pensar no motorista de ônibus com compaixão ou não? Vocês deixam a população na mão. Vocês levam essa população trabalhar na sexta-feira e não vão buscar para eles voltarem para casa. E para vocês não interessa se tem condição de pegar um transporte alternativo ou uma outra forma de transporte, ou se tem que voltar para casa a pé, não importa quantos quilômetros e horas essa caminhada dura. Então, que reflitam também nessa situação. Se vocês esperam que a população olhe para vocês com amor, carinho e consideração, vocês precisam dar à população de Sorocaba essa consideração. E vocês não têm dado. Se é justo a causa de vocês, não discutam. Não discuto. Se vocês têm o que receber, aí eu discuto. Vocês têm que receber tudo o que é direito de você trabalhador. Você trabalhou a dor, você tem que receber. Se não receber, entre na justiça, seja contra quem for, para que você receba cada centavo que é teu por direito. Mas reflitam. Se vocês não estão paralisando tanto e tanto e tanto que chega uma hora que ninguém mais tem paciência com o trabalhador. Sabe por quê? Que o sindicato está lá no canto dele, na sala dele. Imagino que com o ar condicionado ou não, mas estão lá com o salário em dia e tudo certinho. E são vocês que estão sofrendo a consequência de toda essa radicalização. Claro que as 18 horas e 20 minutos vão voltar nesse assunto, se for necessário. Principalmente espero que voltar nesse assunto para falar que o transporte voltou na cidade de Sorocaba. 18 horas e 20 minutos, estendendo mais esse primeiro bloco do Jornal da Band. O assunto ainda é Sorocaba. Em petição conjunta, a seccional São Paulo e a subseção Sorocaba da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, requereram hoje ingresso como assistentes na ação civil movida pelo Ministério Público contra o decreto editado pela prefeita de Sorocaba que restringe o funcionamento de atividades em razão da pandemia. Em contato por telefone, já agradeço e dou o meu boa noite ao doutor Márcio Leme, presidente da OAB Sorocaba. Doutor Márcio, uma situação complicada de pandemia e no meio de todo esse cenário, a OAB procurando a justiça para que os advogados consigam trabalhar. Boa noite mais uma vez. Boa noite. É uma satisfação falar com todos vocês. Boa noite aos ouvintes da Band. Pois é, na última sexta-feira, no período da tarde, nós fomos surpreendidos com uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra o município e um dos aspectos desta ação que toca a OAB e a interesse da advocacia é porque o Ministério Público sustenta que estaria o advogado impedido de realizar o atendimento pessoal do seu cliente ou até mesmo abrir o seu escritório da advocacia. Com o devido respeito ao argumento do Ministério Público, a compreensão do tema está equivocada por parte da promotora de justiça que subscreveu esta ação. Digo isso porque o próprio governo do Estado de São Paulo emitiu uma nota conjunta com a OAB reconhecendo que a advocacia é uma atividade essencial e indispensável conforme preconiza, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei Federal 8906. Eu digo isso porque o decreto estadual promovido aqui pelo governador João Dória também não realizou nenhuma restrição ao exercício da advocacia. Portanto, nos parece bastante equivocada a posição do Ministério Público a sustentar aqui na cidade de Sorocaba que os escritórios da advocacia, que os advogados estariam impedidos ou teriam a sua atividade restrita ao home office. E é importante destacar, Lucas, que nós não estamos, a OAB não está a estimular o acúmulo de pessoas, o afrouxamento do isolamento social. Muito pelo contrário. Temos trabalhado na divulgação do exercício da cidadania vigilante. Estamos trabalhando e orientando a advocacia para que adote todas as cautelas de afastamento social. Entretanto, cabe à advocacia, cabe ao profissional da advocacia decidir, no caso concreto, se ele precisa realizar o atendimento pessoal do seu cliente ou não e não cabe ao Ministério Público realizar nenhuma ingerência no exercício na atividade da advocacia. Isso porque, assim como o Ministério Público, a advocacia está ao lado desse mesmo órgão do Ministério Público nos termos da Constituição como um dos órgãos essenciais, uma das atividades essenciais para o sistema de justiça. Doutor Márcio, vou aproveitar por me colocar no local de outras categorias, colocando o senhor como representante da OAB Sorocaba. Esse ingresso dos senhores na justiça envolvendo essa questão do Ministério Público contra o decreto ditado pela Prefeitura de Sorocaba. de alguma forma, entendo uma resposta positiva, é uma resposta positiva favorável aos senhores, que ela se estenderia a outras categorias também fazem parte desse decreto ou não? Cada um que busque na justiça aquilo que é seu por direito. Olha só, Lucas, é importante a gente compreender, e aqui nós não estamos a sustentar ou fazer, ou querer nenhum tipo de privilégio, mas o exercício da advocacia, ele está estabelecido na Constituição Federal. É a única atividade privada que tem status constitucional, tá certo? Então, a Constituição Federal, ela desenha o sistema de justiça do Estado brasileiro e eleva a advocacia como atividade indispensável. Eu digo isso apenas para esclarecer que a atividade da advocacia, ela presta a realizar o exercício da cidadania. Portanto, essa prerrogativa da advocacia não é, obviamente, para privilegiar um privilégio da classe. Ela é um modo de assegurar o exercício da própria cidadania. Pois veja, nós temos acompanhado nos últimos pelo menos 90 dias a edição de diversos atos normativos que são publicados diariamente, além do que muitos cidadãos, muitas cidadãs reclamando de não receber benefícios de toda sorte, cujos benefícios lhe prestam para a sobrevivência. E o cidadão neste momento quando se sente lesado e especialmente pelo próprio Estado, ele necessita da advocacia justamente para fazer assegurar os seus direitos. E nesse aspecto, Lucas, é importante a gente não desconhecer a realidade da grande massa da população brasileira. Diferentemente do que se tentou o Ministério Público de que as pessoas poderiam realizar a consulta com o advogado por meio de sistema virtual, de aplicativos de internet, a grande realidade dos cidadãos sorocabanos não é essa. Nós temos uma população carente, uma massa de cidadãos que não tem acesso a essa tecnologia, não tem acesso à internet, que o único modo que ele consegue realizar a contratação ou atendimento ao advogado é pessoal. Mas é importante destacar, nós recomendamos à advocacia que, na medida do possível, realize o atendimento home office usando as tecnologias e adote todas as cautelas médicos sanitárias para colaborarmos com o combate à proliferação do coronavírus. Entretanto, nós não podemos admitir em nenhuma hipótese que o Ministério Público, que está ao lado da advocacia como órgão essencial à justiça, tem de realizar intervenção direta no exercício da advocacia. Na nossa compreensão, o Ministério Público andou mal e tem, com essa ação, está atentando contra o próprio exercício da cidadania. É importante destacar que nem a ditadura militar conseguiu calar o exercício da advocacia e não é nesses tempos de democracia que nós vamos admitir esse tipo de ingerência. 18 horas e 27 minutos. Quero agradecer mais uma vez o Dr. Márcio Leme, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a subsédia Sorocaba. Dr. Márcio, obrigado mais uma vez por esse contato ao vivo aqui com o Jornal da Band. Vamos acompanhar de perto esse caso e voltamos a falar assim que novidades ou o desenrolar desse trâmite judicial ele tenha não um desfecho mas um próximo capítulo. Vamos contar essa história e contar essas atualizações aqui no Jornal da Band. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço pelo espaço mais uma vez e quero dizer especialmente a advocacia que a OAB Sorocaba e a OAB São Paulo estão vigilantes no combate e na defesa da advocacia sempre atentos entretanto às recomendações dos organismos de saúde. Forte abraço boa noite. 18 horas 28 minutos ainda antes do primeiro intervalo vamos voltar com Adriano Castor temos atualização dos números pedem passagens às atualizações de Sorocaba Adriano. Exatamente Lucas e olha os números realmente chamam muito a atenção tá o número de óbitos na cidade de Sorocaba passou para 21 ontem era 18 são 3 novos óbitos por coronavírus registrados na cidade de Sorocaba chega a 21 número de casos Lucas também subiu ontem era de 104 casos hoje 118 são 14 novos casos confirmados desses 14 novos casos confirmados Lucas dois internados nove recuperados e dois em UTI ou seja o número de casos aumentou bastante o número de óbitos aumentou bastante e o número de recuperados aumentou bastante também aumentaram nove porém Lucas o número de casos notificados teve um grande acréscimo ontem era de 77 e hoje passou para 116 ou seja 116 casos hoje que aguardam resultados ontem eram de 77 casos descartados ontem 516 hoje passou para 525 os novos números então dentro de instantes estará nas redes sociais da Band mas eu vou repetir novamente Lucas número de óbitos confirmados ontem eram 18 hoje passou para 21 são 3 novos óbitos confirmados casos confirmados ontem eram de 104 e hoje foi para 118 são 14 novos casos confirmados número de recuperados ontem era 70 passou para 79 porém número de casos que aguardavam resultados ontem era de 77 hoje passou para 116 números divulgados pela Secretaria de Saúde de Sorocaba Lucas Escritório São Bento qualidade responsabilidade e agilidade assessoria contábil fiscal e trabalhista abertura e encerramento de empresas planejamento para redução das cargas tributárias escritório contábil São Bento há 50 anos garantindo a tranquilidade de cada cliente Avenida Pereira da Silva 1500 Santa Rosália telefone 15 32348560 e não esqueça o contador é o selo de garantia da sua empresa 18 horas 30 minutos vamos para o intervalo antes mandar abraço e mandar abraço a todos que estão comentando existem os favoráveis a paralisação existem os contrários a paralisação mas a todos vocês meu abraço muitíssimo obrigado pela audiência a Denise Furquim a Nanda Cordeiro Douglas Alberto Júnior Belmiro o Santana vs Valéria a todos vocês muitíssimo obrigado pela audiência muito obrigado pelos comentários vocês que nos acompanham em FM 102.7 e esses nomes que eu falei pessoas que nos acompanham pelo Face da Band está lá a transmissão em áudio do Jornal da Band no nosso Facebook Jornal da Band com oferecimento de Compia Autopeças a Compia Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para te ajudar nesse momento para a segurança de todos ligue e faça o seu pedido 9-9-1-2-4-2-4-3-3 você pensou? a Compi tem vamos para o comercial tomar um café um chocolate ou um cappuccino opções não faltam com a máquina de café da Lactos sua empresa ou escritório já tem a máquina de café da Lactos ainda não? então conheça Lactos é com K que se escreve lactos.com.br Lactos o sabor que conquista não saia daí o Jornal da Band volta já Na Band FM a cobertura das eleições dois mil e vinte é levada muito a sério a melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial a notícia sem lado toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do grupo Bandeirantes de Comunicação boletins entrevistas debates e no dia das eleições a cobertura da apuração voto a voto Bande FM eleições dois mil e vinte a informação é nossa a escolha é sua Bande FM Colégio Mundo Novo tradição em inovar formando um cidadão para o mundo educação se faz com exemplos parceria e inteligência humanizada atividades curriculares ampliam e desenvolvem habilidades e aptidões utilizando a aprendizagem baseada em projetos tornamos o processo ensino-aprendizagem muito mais dinâmico e eficiente artes judô musicalização teatro projetos maker programa de inglês diferenciado Classroom Google for Education completa um processo educacional no mundo novo o futuro é agora matrículas abertas www.colegiomundonovo.com.br três três quatro dois três dois 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 três três quatro dois três dois dois colégio mundo novo tradição em inovar você está na Bande FM a rádio mais ouvida em Sorocaba em região Bande FM A Compia Autopeças está funcionando com o sistema Delivery estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos ligue pra gente e faça seu pedido quinze nove nove um dois quatro dois quatro três três quinze três cinco dezenove três 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 ou na unidade Zona Norte quinze três dois dois meia nove três zero zero você pensou? A Compia Autopeças Já estamos de volta com o Jornal da Bande Atualizando Sorocaba Transporte Urbis Prefeitura Resposta Adriano Castor Pois não, Lucas Há poucos instantes a assessoria de comunicação da Urbis informou o jornalismo da Bande que a Urbis protocolou petição informando ao Tribunal Regional do Trabalho que o transporte coletivo ainda não foi restabelecido ele, esse protocolo essa protocolização, Lucas ocorreu no final da tarde de hoje após a reunião que aconteceu na Urbis então a informação do momento Lucas, a Urbis protocolizando então petição informando ao Tribunal Regional do Trabalho que o transporte coletivo ainda não foi restabelecido Então tá aí o jornalismo da Bande acompanhando essa notícia que saiu agora essa notificação essa informação e muita gente o próprio Paulinho falou não me lembro se foi pago ou não muita gente questionando outras multas já foram pagas vamos acompanhar pra saber todo esse cenário também existe esse cenário da determinação que seja de imediato entre as sanções uma multa de 500 mil dia das 18 horas de ontem pra hoje deu 24 horas aí tem uma outra questão que é importante pontuar o sindicato foi informado foi informado que hora foi informado quando a decisão foi tomada mas a parte envolvida do sindicato precisa ser notificado estamos acompanhando todos esses detalhes pra informar a você ouvinte pra atualizar todos esses bastidores do que está acontecendo na paralisação do transporte aqui em Sorocaba Jornal da Bande a notícia sem lado Polícia informações do plantão policial com a moto repórter Adriana Fratini na noite do sábado um casal foi vítima de roubo na região do Parque das Águas eles estacionavam o carro quando foram abordados por dois homens um deles estava armado de uma faca os criminosos fugiram levando o carro das vítimas assim como os pertences o casal acionou a polícia militar e eles ainda estavam no local do crime quando foram informados que uma equipe da 5ª companhia que estava em operação pelo bairro Nova Esperança conseguiu localizar o veículo e prender um dos criminosos o casal foi ao plantão norte de Sorocaba reconheceu o homem preso como autor do crime e também como autor da ameaça feita a faca o homem que foi detido já tem passagem por roubo permaneceu à disposição da justiça e o veículo foi devolvido às vítimas e hoje pela manhã dois adolescentes um de 15 e um de 17 anos foram apreendidos por tráfico no bairro Nova Esperança segundo a polícia militar uma equipe estava em patrulhamento na avenida Adão Pereira de Camargo quando viu um carro em alta velocidade a polícia militar seguiu o veículo até que os jovens que estavam no seu interior conseguiram fugir só que foram feitas buscas pelo bairro e os suspeitos foram abordados no porta-mala do veículo localizaram um radiotransmissor uma sacola com 140 porções de maconha 5 tabletes de maconha 56 pinos de crack 6 porções de skunk 270 porções de cocaína e totalizando 1,57 kg de entorpecentes o questionado sobre os entorpecentes eles informaram que tinham acabado de receber a droga e estariam se deslocando para realizar a venda diante de tudo isso eles foram conduzidos à delegacia da infância e juventude onde foi elaborado um boletim de ocorrência de tráfico de drogas e os jovens permaneceram à disposição da justiça e hoje pela manhã uma operação realizada pela delegacia seccional em conjunto com a delegacia de investigação sobre entorpecentes com apoio da vigilância sanitária municipal eles visavam apurar denúncias de fabricação clandestina de produtos de limpeza no parque Vitória Regia foi constatada fabricação e manipulação de produtos sem autorização legal e regulamentação a polícia técnica científica foi acionada ao local para realizar um exame pericial que a princípio comprovou que além da empresa atuar sem irregularidades aliás com irregularidades no local os produtos estavam armazenados em total descompasso com as regras sanitárias de higiene o local foi lacrado pela vigilância sanitária e pela polícia civil o representante da empresa foi conduzido até a sede da diesel para lavratura da prisão em flagrante pela prática de crime contra a saúde pública a operação foi realizada pela delegacia institucional em conjunto com a diesel doutora fratini para o jornal da band doutor antin a prefeitura de doutor antin por meio da secretaria da saúde recebeu hoje do instituto adolf lutz a confirmação do décimo segundo caso do novo coronavírus o covid-dezenove na cidade a paciente uma profissional da saúde de vinte e seis anos de idade está em isolamento domiciliar até o momento entre os doze casos confirmados há duas mortes além de oito casos suspeitos sobre investigação e que aguardam o resultado do instituto adolf lutz dos casos confirmados da doença seis pacientes já estão recuperados e quatro estão em isolamento domiciliar dos oito casos suspeitos sobre investigação seis estão internados sendo um na UTI a cidade também já teve setenta e sete casos descartados região a secretaria da saúde de piedade confirmou hoje o primeiro óbito por coronavírus o covid-dezenove de pessoa residente na área urbana da cidade trata-se de um homem de quarenta e seis anos de idade motorista que estava internado em Campo Largo no Paraná desde o dia catorze de abril os familiares não apresentam sintomas de covid-dezenove piedade ainda aguarda resultados de exames de outros de outro óbito que ocorreu ontem por suspeita de coronavírus economia informações da economia do jornal da Band que chegam num oferecimento de Oxcomunicação a Oxcomunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas empreendedores e negócios cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária fale com a Ox desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo lojas virtuais completas no ar em até quarenta e oito horas nesse momento com planos flexíveis para ajudar você empresário a se comunicar melhor anote o whats da Ox é o 991070302 991070302 quer ter todas as informações e novidades fácil fácil nas redes sociais Oxcomunicação arroba Oxcomunicação Oxcomunicação respirando criatividade transpirando resultados muita gente tem procurado a Band FM muita gente tem procurado o grupo bandeirantes de comunicação para falar que não está conseguindo aprovar o cadastro para ter acesso a ajuda emergencial o presidente da Caixa em conversa com o grupo bandeirantes de rádio falou sobre as milhares de reclamações de pessoas que não conseguiram acessar o saque emergencial o presidente da Caixa explicou aqui qual a função do banco em todo esse processo e como funciona digamos a divisão de tarefas desde o cadastro até o pagamento o primeiro ponto é o seguinte como é que funciona essa divisão de tarefas a Caixa Econômica Federal pela lei não tem acesso a essas informações em relação ao cadastro único zero acesso e recebe só a base para pagar em relação a realização do cadastro nós fizemos o aplicativo temos essa informação das pessoas passamos para a data prévia e a data prévia volta para a Caixa Econômica dizendo o seguinte estas pessoas você paga e ponto final em relação a Caixa Econômica Federal nós só podemos pagar depois de receber é importante também dizer que o aplicativo quando você consegue acessar ele oferece ali uma possibilidade de você contestar se você teve o auxílio negado mas aí volta a dificuldade original de acessar o aplicativo Caixa tem o presidente da Caixa Pedro Guimarães aproveita para fazer um alerta aos ouvintes que tentam fazer o cadastro ou mesmo que buscam o benefício mas não se enquadram em pontos importantes dos pré-requisitos exigidos por lei um dos pontos da lei é não receber mais de vinte e oito mil reais em dois mil dezoito se você recebeu trinta mil reais você não vai receber o benefício porque a lei te proibiu de receber então a lei proibiu e aí independente do Ministério da Cidadania da data prévia da Fecha Econômica Federal até sexta-feira quarenta e oito milhões e meio de cadastros foram considerados elegíveis ou seja foram aceitos para receber o benefício ou seja da mais ou menos cinquenta e quatro por cento do total segundo a data breve outros vinte e sete milhões e duzentos mil ou seja trinta por cento dos inscritos estão inelegíveis ou seja não foram aceitos não vão poder receber o auxílio não atendem aqueles pré-requisitos todos e aí uma outra ponta treze milhões e meio de pessoas ou seja quinze por cento dos cadastros foram classificados como inconclusivos dezoito e quarenta e três é verdade que muita gente não está conseguindo esse acerto é bem verdade também que são milhões e milhões de pedidos Paulo Roberto Júnior esse é só um dos assuntos mais importantíssimo para aquele que está esperando receber esse valor de seiscentos reais em alguns casos mil e duzentos reais mas esse cenário da economia tem preocupado é pandemia é economia um cenário todo esse que você passa limpo a partir de agora boa noite mais uma vez boa noite Lucas mais uma vez a você e como bem disse o presidente da Caixa Lucas eu recebi também na semana passada e hoje também voltei a receber fui procurado por pessoas que buscaram o seu direito junto à Caixa Econômica Federal para ter direito ao benefício ao Corona Voucher aos seiscentos reais mas aí a pessoa olha faz a inscrição tudo direitinho coloca lá todos os seus dados enfim mas ela esquece de uma observação que foi muito bem falada agora pelo pelo presidente da Caixa que é o rendimento que ela teve lá em dois mil e dezoito se foi superior aos vinte e oito mil reais ela não tem esse direito e essas pessoas que me procuraram exatamente foi nesse caso as pessoas que fizeram a declaração do imposto de renda com valor superior aos vinte e oito mil ali perto dos trinta mil não era uma diferença muito grande mas era superior aquilo que foi estabelecido pela lei e aí não tem direito e as pessoas ficaram frustradas porque esse é o momento em que ela precisa desse auxílio emergencial e olha você não tem direito mas por que que a lei é assim bom a lei foi feita dessa forma pelo ministério da economia enfim então existe uma regra e você está fora dessa regra e muitas pessoas que fizeram aí o cadastro estão esperando receber e às vezes não tem de fato o direito a este auxílio emergencial olha Lucas ainda sobre esse assunto hoje saiu uma pesquisa onde um terço da população brasileira de baixa renda é a população mais afetada não tenha dúvida com relação a pandemia do coronavírus com essa dificuldade de acesso e com essa dificuldade de gerar receita para poder pelo menos fazer no supermercado então tem um terço aí dos brasileiros passando por essa dificuldade por outro lado a inflação que foi medida a inflação da cesta básica chegou a 1.86 período de março e abril ela foi medida no período de março de fevereiro melhor dizendo deste ano e nós estávamos com deflação não tínhamos inflação na cesta básica e com a pandemia com todo esse problema que nós estamos vivendo a inflação aparece na cesta básica em 1.86 os itens que aceleraram a inflação o feijão carioca ele estava em deflação presta atenção ouvinte grande FM feijão carioca antes da pandemia deflação de menos 1.45 ele foi para uma inflação de 8.62 o feijão preto de menos 2.73 foi para 8.13 a batata inglesa de 0.33 chegou a 13,69 e o leite o leite longa vida aquele leite de caixinha estava com deflação de menos 1.10 chegou a 7.55 de acordo com a fundação Getúlio Vargas que disponibilizou esta pesquisa nesta segunda-feira por outro lado o número de brasileiros que fizeram a sua inscrição como microempreendedor individual no país já ultrapassa 10 milhões nos primeiros 4 meses do ano o Brasil ganhou mais de 586 mil novos microempreendedores individuais a informação é do Sebrae e outro detalhe importante desses 10 milhões pelo menos 3 milhões e meio 3 milhões e 600 terão direito ao benefício ao auxílio emergencial de 600 reais o microempreendedor individual que é um regime tributário simplificado foi criado para incentivar e facilitar a formalização de pequenos negócios e também dos autônomos está completando 11 anos dá direito a pelo menos um funcionário registrado tem direito a CNPJ emitir notas fiscais então tem o acesso a direitos e benefícios previdenciários para você que se formalizou se pode formalizar como microempreendedor individual vamos falar agora da economia do shopping do comércio de uma forma geral hoje chegamos a 58 total de shoppings abertos e reabertos com o relaxamento da quarentena são 34 cidades em 9 estados e claro que o estado de São Paulo está fora quarentena em São Paulo e hoje o governador João Dória voltou a dizer que não vai reabrir o comércio durante aí o período de dia das mães que é a segunda data mais forte do comércio a primeira é o Natal e a segunda dia das mães e o comércio vai continuar fechado em quarentena como afirmou hoje o governador João Dória com relação ao dólar o dólar nesta segunda-feira fechou com uma leve queda de 0.07 foi vendido a 5 reais e 66 centavos após 4 altas seguidas Jair Bovespa que é o principal índice da bolsa brasileira fechou em alta de 3.86 nesta segunda e para finalizar a nota de economia aquilo que já foi colocado no ar no início do jornal da Band o que foi dito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro que quem decide a economia do Brasil é Paulo Guedes na semana passada o Mouros também de atrito com o Paulo Guedes saída primeiro foi lá do Mandetta depois do Sérgio Mouros falava-se muito a respeito de quanto tempo o Paulo Guedes vai continuar no governo Bolsonaro hoje o Bolsonaro decidiu dizer o seguinte quem manda na economia é o Paulo Guedes mostrando que está dando total apoio ao seu ministro da economia Lucas Paulinho então vou reforçar ou melhor você já trouxe todos os detalhes vamos trazer um brilho a mais nessa sua fala final o que disse o presidente Jair Bolsonaro naquele cercadinho na manhã de hoje ao lado do ministro da economia Paulo Guedes reforçando que o homem forte da economia é o ministro o homem que decide a economia no Brasil é um sócio chama-se Paulo Guedes ele nos dá o norte nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir nós temos um parlamento bastante sensível e simpático às causas voltadas para a economia uma preocupação muito grande nossa de total responsabilidade com os gastos a OX Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas empreendedores e negócios porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária fale com a OX desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo lojas virtuais completas doar em até 48 horas com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais fale com a OX neste momento com planos flexíveis para ajudar você empresário a se comunicar melhor WhatsApp quinze nove nove um zero sete zero três zero dois ou pelas nossas redes sociais arroba OX comunicação dezoito horas cinquenta minutos estão por intervalo no oferecimento de comp autopeças está funcionando com o sistema delivery para te ajudar nesse momento para a segurança de todos ligue e faça o seu pedido nove nove um dois quatro dois quatro três três você pensou a comp tem não saia daí o Jornal da Band volta já a comp autopeças está funcionando com o sistema delivery estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos ligue pra gente e faça seu pedido quinze nove nove um dois quatro dois quatro três três quinze três cinco dezenove três 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 ou na unidade Zona Norte quinze três dois dois meia nove três zero zero você pensou a comp tem comp autopeças colégio mundo novo tradição em inovar formando um cidadão para o mundo educação se faz com exemplos parceria e inteligência humanizada atividades curriculares ampliam e desenvolvem habilidades e aptidões utilizando a aprendizagem baseada em projetos tornamos o processo ensino aprendizagem muito mais dinâmico e eficiente artes judô musicalização teatro projetos maker programa de inglês diferenciado classroom google for education completa um processo educacional no mundo novo o futuro é agora matrículas abertas www.colegiomundonovo.com.br três três quatro dois três dois 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 três três quatro dois três dois dois colégio mundo novo tradição em inovar obrigado Sorocaba e região a Band FM é primeiro lugar absoluto Band FM veterinários e pet shops existem pela cidade de toda mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário medicamentos rações banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais como aves silvestres répteis e roedores e ainda artigos para pesca vacinas exames acessórios e tudo o que seu bichinho precisa rua aparecida mil quinhentos e sessenta e cinco consulte o sistema de entrega gratuita watts quinze nove nove sete três nove cinco um cinco sete ou ligue três três dois sete sete oito dois dois já estamos de volta com o Jornal da Band Band Trânsito dezoito horas cinquenta e três minutos tem aumentado a demanda pelas entregas por motociclistas com isso infelizmente os riscos com a prestação de serviços delivery feito por entregadores sem experiência com a moto também cresceu esse é o comentário de hoje da nossa colunista de todas as segundas Salete Romero especialista em psicologia do trânsito e consultor em segurança de trânsito para empresas autora do livro erros bem intencionados no trânsito o que todo motorista precisa saber mas acredita que já sabe boa noite Salete pois é Lucas boa noite a você boa noite aos ouvintes essa hoje a nossa preocupação ouvinte para quem já trabalhava com entregas aumentou a demanda e para quem não trabalhava não está acostumado com esse ritmo mas começou a fazer entregas com motocicleta por isso hoje ouvinte trago então alguns pontos bem objetivos para você ouvinte que é motociclista ou para você que tem alguém na família que está usando a moto com mais frequência o primeiro ponto é sobre a velocidade ouvinte você já está em vantagem por estar de moto não precisa correr ainda mais quanto menor a sua velocidade ouvinte maior o seu tempo para tomada de decisões e frenagem segura e eficiente também isso é de extrema importância para o motociclista outra coisa nunca exceda a velocidade para acompanhar outros motociclistas e atenção para não ficar no ponto cego dos motoristas para isso permaneça no trânsito de modo a vê-lo de qualquer jeito mesmo que pelos retrovisores do veículo dele isso evita o risco ouvinte de surpreendê-lo mesmo que ele não sinalize com a seta motoristas costumam olhar no retrovisor e isso muda tudo sobre a importância do capacete não precisa nem comentar não é mesmo então prefira cores claras isso ajuda que todos te vejam e essa deve ser sempre a sua maior preocupação ver e ser visto o tempo todo para isso use e abuse dos refletivos na moto no baú de entrega no capacete em tudo use também roupas que protegem ouvinte uma calça jeans uma boa jaqueta resistente são importantes mas não esqueça de um bom calçado reforçado e uma luva de tecido resistente também tudo isso ouvinte fará muita diferença em caso de uma queda os braços e principalmente as pernas são os membros mais atingidos em caso de uma colisão com o motociclista e os maiores danos para o motociclista acontecem porque não costumam proteger mãos e pernas como deveriam outra coisa importante ouvinte motociclista a maioria dos acidentes ocorrem em cruzamentos de vias então reduza a velocidade e redobre a atenção ao se aproximar de um cruzamento não importa quem tenha preferencial você motociclista é sempre o mais frágil nessa relação o que realmente importa é usar a motocicleta de maneira a você sempre atingir o seu objetivo chegar em segurança no seu destino um abraço e ótima semana a todos 18 horas e 56 minutos obrigado mais uma vez salete romero nós vamos trazer ainda números do brasil infelizmente crescendo e muito o número das mortes no brasil mas temos sim espaço para boas notícias e a moto repórter adriana fratini vai contar uma dessas histórias no meio de pandemia de tanta notícia ruim de tanto problema existe vida existe vida graças aos socorristas do samu de sorocaba existe vida graças a força de uma mãe sorocabana o serviço de atendimento médico o samu de sorocaba foi acionado na madrugada de sábado para domingo para atender uma gestante que estava em trabalho de parto no altos de ipanema a enfermeira liga gomes que tem 14 anos de profissão fez o parto de uma linda menina dentro da ambulância não houve tempo de chegar a santa casa liga gomes fazia aniversário exatamente nesse dia ela já fez mais de 12 partos ela conversou com o jornal da bande e contou como foi esse atendimento então adriana na madrugada do sábado que já já era domingo né dia 26 fomos acionados para uma ocorrência no altos do ipanema uma gestante 37 semanas que a bolsa já havia rompido na nossa chegada ao seu apartamento a mesma encontrava-se deitada com fortes dores relatando que tinha tido dor de manhã e durante o dia passou normal a noite retornou as contrações foi aí que rompeu a bolsa aí ela acionou o nosso atendimento com auxílio né meu do marido a gente conseguiu levá-la até a nossa viatura onde eu aferi os sinais vitais da mesma graças a deus estavam todos normais e demos sequência à unidade de referência que para ela seria a santa casa maternidade da santa casa na metade do caminho a mesma começou a aumentar as suas contrações que de início era de cinco em cinco minutos depois passou para três em três minutos foi quando eu comuniquei ao condutor socorrista gilberto que provavelmente nós teríamos que fazer o parto dentro da ambulância que pelas contrações da mesma pela evolução ali não daria tempo de chegar até santa casa porém prosseguimos é continuamos né o nosso trajeto subindo a avenida são paulo a mesma já não aguentava mais de dor daí eu comuniquei o condutor falou só olha vai nascer agora e a gente vai fazer e depois a gente termina de de seguir até né até a maternidade realmente acabou nascendo ali com a gente graças a deus correu tudo bem a mãezinha tá de parabéns porque assim ela foi muito forte o pai super emocionado na hora ele já quis fazer umas fotos da gente ele falou que pra ele era um momento mágico a filha dele vindo ao mundo pelas mãos do somo e foi muito maravilhoso foi lindo graças a deus ocorreu tudo bem a criança nasceu bem saudável muito saudável e pra mim foi um presentão porque assim além de ter dado tudo certo graças a deus ocorreu tudo bem nenhum nenhum intercorrência ainda era meu aniversário então foi meu presentão assim ajudar o vir ao mundo mais uma guerreira aí né uma menininha guerreira parabéns ao pessoal do SAMU parabéns pelo preparo que vocês têm parabéns a essa família vida longa família vida longa a essa princesinha que já nasceu tendo história pra contar finalzinho do jornal da banda vamos atualizar números o ministério da saúde anunciou hoje que subiu para quatro mil quinhentos e quarenta e três o número de mortes pelo novo coronavírus do Brasil trezentos e trinta e oito mortes confirmadas nas últimas vinte e quatro horas até ontem eram quatro mil duzentos e cinco mortes registradas no total são sessenta e seis mil quinhentos e um casos oficiais no país segundo os dados mais recentes do ministério com quatro mil seiscentos e treze diagnósticos de ontem para hoje segundo o ministério ao menos trinta mil oitocentos e dezesseis pacientes eh estão em acompanhamento e mais três e trinta e um mil já se recuperaram mil cento e trinta e seis mortes seguem em investigação e finalizo com os números de São Paulo são vinte e um mil seiscentos e noventa e seis casos no estado de São Paulo com mil oitocentos e vinte e cinco mortes o Jornal da Band fica por aqui no oferecimento de comp autopeças a comp autopeças está funcionando com o sistema delivery você pensou a comp tem uma excelente noite a todos até amanhã e não se esqueça isso tudo vai passar o Jornal da Band termina aqui a apresentação Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini gerência de Mirtes Moraes direção geral Teodoro Mendes Júnior jornalista responsável Lucas Pedroso boa noite e até a próxima edição Pedroso boa noite e até a próxima edição